Você já imaginou como seria passar um fim de semana com o Big Time Rush? Eu tô vibrando! E se isso fosse realidade? Tá pronto pra isso? Tô lindo, hein? Fim de semana especial Big Time Rush. Sábado, dia 12 e domingo, dia 13 de março. Na NIC. Prepare-se para uma explosão de refrescância com um novo sorriso Fresh Explosion Night. Uma incrível sensação refrescante que dura a noite toda. Com explosivos protetores do hálito para uma verdadeira explosão de refrescância duradoura. Proteção e hálito fresco ao acordar. Novo Sorriso Fresh Explosion Night. Acorde com uma nova sensação de refrescância. Pinguins de Madagascar. Da NIC. Patrocinado por Pinguins de Madagascar no McLunch Feliz. Durante um tempo, as estrelas da NIC vão se sentir muito observadas. Em breve, você decidirá quem fica e quem sai da... Big Nick House. Um dentista, uma dentista. O para crianças. O que é pai e seu filho. Um futuro dentista. Muitos dentistas. E uma recomendação para a saúde da sua boca. Confie em Colgate. Hoje e sempre. Colgate é a marca número um em recomendação dos dentistas. Nada. Ainda pequena, a Carol criou um movimento para cuidar do meio ambiente. Mas me preocupo, porque ela fica exposta a muitas bactérias. Meu médico recomendou o novo Protex Erva Doce. Com extrato de erva doce, remove naturalmente as impurezas e elimina 99,9% das bactérias, criando uma barreira protetora. Enquanto a Carol protege o mundo, eu protejo a Carol. Protex, parceiro da Federação Mundial das Associações de Saúde Pública e aprovado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Novo Protex Erva Doce. Para uma pele saudável e protegida. Quero ficar por dentro de tudo o que vai acontecer em cada capítulo de Isa TK+. É moleza. Basta mandar Isa para 50020 e ficar de olho no seu celular. Você vai receber um SMS da Isa com tudo o que vai rolar na novela todos os dias. Mandando Isa para 50020, você não perde nem um segundinho de Isa TK+. Consulte seus pais antes de assinar. Sou o Luca e meu sonho não é tocar num estádio, aparecer na televisão, nem ganhar um disco de platina. Eu gosto é da música e gosto de uma garota. Sonho com ela e acho que ela sonha comigo. Sonha comigo. A música da sua vida está para começar em março, dia 14, na NIC. Não perturbe, pinguins trabalhando. Eles estão criando seus novos episódios. E se os cálculos estiverem certos, vão ficar perfeitos. Isso é tudo que eu precisava saber. Os Pinguins de Madagascar. Novos episódios, todos os sábados de março, na NIC. Será que consegui voltar a tempo pro chá? Prepare-se, Sky HD TV vai impressionar você. Qualidade de imagens, aqui você vê. Quantidade de canais, melhor se for em HD. Com tanta resolução, qualquer sala vira um cinema. Mas se você prefere vibrar com aquela colheada, reúna a galera, é melhor que a numerada. Tá em busca de diversão? Aumenta o som e aproveite o show. Diferencial é ter a maior qualidade e variedade de canais HD do mercado. Sky HD TV é isso. A Sky quer você cada vez mais assim, juntinho da gente. E você, o que quer em 2011? Eu quero um guia de programação para escolher os melhores filmes. Eu quero usar ainda mais a gravação à distância. Eu quero mais filmes.